Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem? Hoje é meu dia de um relax aqui com a minha filma querida. Essa aqui é minha sala de atendimento, né? Eu tenho aqui o meu mapa na minha frente, já que eu quis que dá pra vocês verem ali, né? O meu mapa lá e eu aqui. E hoje é sábado, né? Fizão de tarde, trabalhando o dia inteiro. E agora a gente tá se cuidando um do outro, gravando pra vocês os conteúdos que vocês tanto gostam de assistir. Então agora sábado é mais tranquilo, silêncio. É um momento especial pra gente gravar. Isso. Agora fica quietinho aí que você é paciente. Mandou ficar quieto, ouviu como era o dono no mar comigo? Então, gente. Aí, né, eu vou começar uma massagem aqui no Roberto. Só um aquecimento pra mostrar pra vocês. Aí vou ajeitar aqui a calça dele, né? Pra não sujar de creme, né? Peguei aqui um pouquinho. Tá muito frio aqui em Sorocaba. Eu não sei como que tá indo na cidade de vocês. Bom, eu vou falar Vilma, tá? Eu gosto de usar esse olhinho aqui no inverno. Porque o creme, pra mim, na minha opinião, ele é muito geladinho. Então eu uso esse olhinho aqui. Eu gosto bastante. Tá? Sou um pouco generosa, porque eu acho que aproveita também e dá uma hidratada no pé do cliente, né? Eu já indigenizei o pé do Roberto já, tá? Aí eu passo o creme, tá bom? Vou pegar mais um pouquinho aqui, fica melhor pra vocês. Já passo também o outro pé, porque o óleo, ele aquece. Já passo nos dois. Que bom. Podia gravar aula todo sábado, né? Pois é, né? Pois é, né? Podia gravar todo sábado, né? Aí eu ganho massagem todo sábado também. Aí eu vou fazer aqui pra vocês um aquecimento, tá? Porque muitas pessoas perguntam, ah, como que eu começo o aquecimento? Então, eu... É o primeiro contato, né? Então, geralmente, eu trabalho essa parte aqui, ó. Depois da parte das linfas, já aproveito e trabalho todos os órgãos, né? Dou uma girada, dou uma acordada em todos os órgãos, né? Aí eu vou aqui, nos dedos, tá? Passo aqui na região plantar todinha. Vamos no outro pé, mesma coisa. Meio todos os dedos, dando uma estimulada. Aí o cliente também já vai sentindo mais confiança no trabalho da gente. Vai vendo que é muito bom. Aí eu faço aquele cachorrinho feliz lá, né? O que é o cachorrinho feliz? É como se fosse um rabinho de cachorro balançando. Cachorrinho feliz. Aí eu pego toda essa parte aqui, ó. Já aproveito, já também dou uma liberada na coluna, né? Ó. As duas partes. O pessoal vai querer fazer aula com você agora, desse jeito. Vamos lá. De novo, faço uma drenagem. Vamos drenar de novo. Tá? Aí eu venho... Pode trabalhar ou com esta parte aqui, ou com a parte aqui dos dedos. Eu gosto de trabalhar com aqui. Aí eu venho aqui, ó. Passo em toda a região plantar. Aqui também. Isso aqui você pode fazer tanto no início como no final da massagem, tá? Ou os dois. Plantar. Dá uma liberada na plantar. Aí, ó. Lateralzinha dá uns beliscões. Olha a lateralzinha aqui. Ombra, né? Vamos liberando. Tá? E dá um tapinha. Isso aqui na finalização, tá? Isso aqui é ótimo quando o cliente tá dormindo. Que a gente não consegue acordar o cliente. Aí a gente acorda o cliente no final da massagem com os tapinhas. Quer dizer que já acabou, então? Porque eu já vi... Não sei quem foi que perguntou. Uma aluna que não conseguia acordar o cliente. Acho que foi no Hotmart, nas perguntas lá. Então, gente. Dá uns tapinhas aqui, ó. Você já consegue acordar o cliente. Tá? Então, assim. Eu só tô mostrando hoje pra você um aquecimento. Se vocês tiverem alguma dica. Algumas coisas que vocês podem acrescentar. Porque aquecimento é criatividade. Tá bom? Espero vocês, então. Robertinho, acabou. Hoje foi só o aquecimento. Agora que tava ficando bom, você já acabou. Só se pedirem uma reflexologia completa. Aí a gente grava. Pessoal, aperta uma reflexologia completa no avião. Ela vai fazer uma sessão incompleta. Neninha, vai ficar de boa. Tá? Que bom. Que bom. Tá bom, gente. Então, tchauzinho. Um ótimo final de semana pra vocês. Estamos aqui, tá bom? Tudo de bom pra vocês. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.